Esse panorama até que tá bem tranquilo de fazer, porque não tem nenhum elemento mexendo, como uma nuvem, por exemplo, né? Então, acho que na hora de juntar, o Lightroom vai fazer um bom trabalho aí. E aí, pessoal, beleza? No vídeo anterior, eu fiz uma foto panorâmica lá na Ponta Estalhada, né? Aqui na cidade de São Paulo. Se você não viu esse vídeo ainda, eu vou deixar um card aqui em cima. Dá uma olhadinha lá, que é um vídeo bem curtinho, acho que, sei lá, 8 minutos, alguma coisa assim. Vale a pena dar uma olhada lá. E aí, quando eu cheguei em casa pra editar essa foto, né? Joguei aqui no Lightroom, mandei ele fazer o panorama e olha só o que aconteceu. Essa foto ficou desse jeito porque eu tava muito próximo da ponte, né? Então eu tive que usar uma lente grande-angular pra fazer ela. Eu usei uma Canon 1740. E aí, como vocês devem saber, a lente grande-angular, ela causa muita distorção na imagem, né? Principalmente nas bordas. E aí, conforme você vai rodando a câmera, as bordas vão ficando mais esticadas e tal. E aí, quando o computador vai juntar essas fotos aí, ele se perde completamente, né? Eu já fiz outras fotos panorâmicas usando lente grande-angular. Só que você acaba, de alguma forma, escondendo essa distorção, né? Porque você tem uma paisagem muito ampla. E aí, você pega um pouco de distorção no primeiro plano aqui. Não tem tanto problema assim. Só que nessa foto específico, a ponte tem essas hastes, né? Que dão sustentação a ela. E aí, eu não tava contando com esse problema aí. Que ela ia ficar toda curvada desse jeito, né? Enfim, sinceramente, eu não sei se teria outra forma de eu fazer esse panorama. Talvez usando aquele nodal slider, né? Que ele diminui aquele efeito chamado parallax, que é causado quando você faz fotos panorâmicas. O efeito parallax, pra quem não sabe, é o que acontece quando você roda a câmera no eixo dela, no eixo do corpo da câmera, né? E aí, o que tá no primeiro plano, ele se mexe de forma diferente do que tá no fundo. E aí, os programas, eles não conseguem montar muito bem esse panorama. E aí, com esse nodal slider, né? Você consegue fazer com que a câmera gire no eixo da ponta da lente. E aí, você diminui esse efeito parallax, né? Bom, como eu não tenho esse nodal slider, eu não sei dizer se a foto ficaria melhor ou pior sem ele, tá? Então, se você é um expert aí em foto panorâmica, deixa um comentário aí pra eu saber se esse nodal slider me ajudaria nesse caso. ou se nesse caso não tem jeito mesmo, é a distorção da lente, não tem como a gente mitigar esse problema. Ou se, de repente, faltou alguma técnica, se você conhece alguma outra técnica que eu poderia ter aplicado lá na hora pra fazer esse panorama de uma forma melhor, que aí, quem sabe, eu não volto lá pra uma segunda tentativa, né? Mas, enfim, como são essas as fotos que eu tenho em mãos agora, eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz pra corrigir essas distorções da lente e deixar a foto minimamente reta e apresentável aí, tá? Então, segue comigo aqui no computador, mas antes disso, se você gosta de fotografia e se você tá curtindo esse conteúdo de viagens aí que eu tô postando aqui no YouTube pra vocês, deixa um like aí pra mim e também se inscreve no canal pra dar aquela força e ativa o sininho também pra receber as notificações porque eu tô tentando postar semanalmente aqui no YouTube pra vocês, beleza? Então, bora aqui brincar com esse panorama aqui no Photoshop, vamos lá! Bom, então eu tô com as cinco fotos aqui que eu tirei pra montar esse panorama, né? Essas fotos estão do jeito que saíram da câmera, tá? Não tem tratamento nenhum nelas, eu só importei elas aqui pro Lightroom e a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou selecionar a minha primeira foto eu vou vir aqui em remover desvios cromáticos e ativar correção de perfil pra tentar diminuir um pouco aí da distorção causada pela lente Eu vou aproveitar que eu tô aqui também, eu vou aplicar uma máscara aqui na nitidez porque eu não gosto que a nitidez fique aplicada na foto inteira Beleza, só isso, agora eu vou selecionar todas as fotos, sincronizar e aí eu vou deixar todas as fotos com essa mesma configuração, tá? Outra coisa que eu vou fazer, parece que essa foto aqui do meio ela tá ligeiramente mais clara do que as outras, tá? Então o que eu costumo fazer é selecionar todas aqui eu venho aqui em configurações, corresponder total de exposições e aí ele deixa todas as fotos mais ou menos na mesma exposição, tá? E aí fica melhor na hora de você fazer o panorama, né? porque você não vai ter muita diferença entre as fotos E agora sim, né? Se eu clicar com o botão direito aqui mesclar foto e panorama aí o próprio Lightroom vai tentar montar o panorama que é o que eu faço aí em 99.9% das minhas fotos panorâmicas, tá? O Lightroom costuma fazer um excelente trabalho aqui vamos ver como ele vai se comportar aqui nessa foto em específico Então aqui, panorama montado, deixa eu aumentar aqui pra vocês vocês podem ver que ele tentou fazer ele até que juntou bem as fotos só que ele causou toda essa curvatura aqui nas hastes, né? Se essa ponte não tivesse essas hastes eu acho que toda a distorção causada pela lente seria totalmente aceitável é... tal, tudo bem, a gente teria que ajustar um pouco essa ponte que tá meio curva e tal, mas seria muito mais fácil o problema todo da foto são essas hastes aqui que ficaram totalmente irreais, né? Se eu tentar selecionar os outros modos aqui de panorama, né? Ele tem o cilíndrico que ele também vai ficar com esse aspecto, né? Meio abaulado e o perspectiva que seria a nossa melhor alternativa ele não consegue juntar, né? Então esse que é o problema Então a gente vai trabalhar aqui com o esférico mesmo mas ao invés de eu fazer isso aqui no Lightroom eu vou clicar em todas elas eu vou aqui editar em e clicar aqui nessa opção, ó mesclar para panoramas no Photoshop e aí ele vai abrir o Photoshop pra mim e tentar fazer esse panorama lá dentro e aí com o Photoshop aberto, né? ele já cai aqui nessa janelinha eu vou selecionar aqui todas as minhas fotos selecionar aqui o modo automático e dar um ok aí o Photoshop vai demorar vários minutos pra montar esse panorama, né? ele tá abrindo as fotos aqui e fazendo toda a inteligência dele pra mesclar todas elas então eu vou pausar o vídeo aqui e a gente retorna a gravação quando o panorama estiver montadinho, beleza? Ó, legal então o Photoshop já fez o melhor que ele pôde aqui pra montar esse panorama aqui pra gente, tá? e agora a gente vai tentar trabalhar aqui nessa correção dessas distorções aqui da lente, né? então essas hastes todas curvadas aqui a ponte parece que ela tá meio torta então a gente vai tentar corrigir tudo isso mas antes disso vamos juntar todas essas camadas aqui, ó eu vou selecionar todas elas e apertar Ctrl Shift E pra juntar tudo numa camada só, né? pra eu não ter um arquivo tão grande aí pesando na memória do meu computador e eu vou apertar Ctrl J pra ter um backup da camada pra eu poder mostrar pra vocês aí o antes e o depois e agora todos os ajustes que a gente vai fazer é nesse filtro aqui chamado Adaptive Wide Angle ou com o comando Alt Shift Ctrl A essa aqui é uma ferramenta muito poderosa pra você corrigir essas distorções de lentes grande-angulares, né? e eu vou mostrar pra vocês aí como que ela funciona ó, então eu tô com a ferramenta aberta aqui e como que ela funciona? a gente vai basicamente traçar algumas linhas, né? e falar pro Photoshop que aquelas linhas na verdade são retas e ele vai tentar fazer todo o trabalho de manipulação da foto pra deixar aquele trecho reto, né? só que isso aqui, como vocês devem imaginar é um trabalho bem minucioso, né? porque conforme você ajusta um lado ele vai alterar o outro e tal então você vai ter que ir corrigindo de pouco em pouco é, então eu vou mostrar aqui mais ou menos como que funciona depois eu vou dar uma acelerada no vídeo aí pra vocês não morrerem de tédio aí também, né? é, então basicamente o que a gente vai fazer aqui, ó é, eu vou clicar aqui, ó tá vendo esse zoom aqui da direita? eu vou basicamente me guiar por ele, tá? então eu vou clicar aqui primeiro nessa haste aqui, ó tá? eu vou o próprio Photoshop ele já vai trazendo essa curva aqui automaticamente pra gente, tá? ele que tá ele já sabe que aqui tem uma linha, né? ele já vai fazendo tudo certinho pra gente, ó então eu vou clicar mais ou menos aqui e o Photoshop ele vai transformar essa parte aqui numa reta, tá vendo? né? e aí só que vocês podem ver que ele impactou a foto inteira, né? e a mesma coisa eu posso fazer aqui, ó nessa haste aqui, ó eu vou clicar nela aqui cadê? nessa eu vou descer até aqui embaixo peraí, qual que é a haste? é qual aqui? acho que é essa aqui, né? vou descer até aqui embaixo ó, tá vendo? daí ele já transformou essa haste numa reta também essas aqui ainda estão meio curvas, né? então eu posso pegar aqui, ó de novo pegar essa aqui de fora, ó e trazer aqui pra cá ele já deu uma esticada ali também, tá vendo? então as hastes elas já estão basicamente retas só que com esse ele entortou todo o nosso horizonte aqui, né? então a gente pode trazer uma outra aqui pro horizonte, ó trazer uma daqui pra cá ele já corrigiu o horizonte aqui e já deixou essa ponte um pouco mais mais reta, né? a foto já tá ficando um pouco mais apresentável esses prédios aqui do fundo eles ainda estão bastante tortos, né? então eu posso pegar aqui a mesma coisa, ó vou clicar aqui no cantinho aqui peraí, aqui no comecinho aqui, ó bem no cantinho aqui do prédio é que é bem difícil controlar isso aqui, hein? ó, cliquei mais ou menos aqui, ó eu vou traçar uma reta até aqui em cima aqui ele ainda deixou o prédio meio torto, né? então a gente pode pegar aqui, ó clicar, deixar o mouse aqui em cima dessa bolinha a gente vai trazendo aqui, ó ajustando o ângulo pra algo em torno aí de 90 graus, né? beleza, ó só que com isso ele deixou essa parte aqui do prédio meio torto também então é a mesma coisa a gente vai traçar uma reta aqui, ó dessa ponta até a parte de baixo do prédio aí ele já corrigiu aqui, ó a gente pode também tentar trazer ele pra algo em torno aí de 90 graus eu vou continuar aqui essa correção, né? de todos esses prédios até todo mundo ficar relativamente reto, né? desse lado aqui da ponte também e aí eu vou dar uma acelerada aí no vídeo pra vocês irem acompanhando, beleza? é isso? é isso? é isso? é isso? é isso? Amém. É, galera, tá dando trabalho, hein? Mas a foto acho que já tá ficando bastante reta, né? Já tá bem melhor agora. Eu vou mostrar pra vocês aqui essa ferramenta do polígono, que acho que é bem interessante também, tá? O polígono, ele é bem parecido, só que aí você consegue traçar, por exemplo, eu vou traçar uma linha aqui, eu quero dizer que aqui é reto, depois aqui, depois o contorno da ponte aqui, e depois essa ponte aqui embaixo, ó. Opa! Fechando meu polígono aqui, ó. E aí ele consegue deixar essa parte também um pouco mais reta, né? Eu vou fazer a mesma coisa com essa parte aqui de baixo, eu tô preocupado principalmente com essa parte aqui da ponte, né? Que ela tá ligeiramente torta. Então eu posso falar que essa parte aqui, ó, ela é reta. Na verdade a ponte em si ela não é reta, né? Ela é meio curva, mas eu acho que fica mais interessante se a gente fizer ela reta. Vamos ver. Então eu fecho meu polígono aqui, ó. E aí ele ajustou aqui a ponte, né? Acho que ficou um pouco melhor, só pra mostrar pra vocês aí essa outra ferramenta aí do polígono, que eu acho que é bem interessante também. Então eu vou continuar com os ajustes aqui, e a gente se fala daqui a pouco. Música Música Bom pessoal, então acho que eu terminei aqui, acho que a foto já tá bem mais reta, né? A gente pode ver aqui o antes e o depois, né? Agora o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou clicar em OK aqui, pra ele voltar com essa foto aqui no Photoshop, e eu continuar aí com meus ajustes aí de cor, né? De iluminação e tal, que eu não vou mostrar aqui nesse vídeo, tá? Nesse vídeo foi só pra mostrar mesmo essa correção da distorção da lente, né? Que eu acho que é uma ferramenta bem interessante, bem poderosa aqui no Photoshop. Bom, então com a foto de volta aqui como uma camada aqui no Photoshop, né? O que a gente vai precisar fazer aqui agora é dar uma cropada nela, né? Tirar esse espaço que ficou em branco e tal. Então vamos vir aqui na ferramenta de crop, vou tirar um pedaço aqui dessa área aqui da foto, vou tirar um pedaço aqui também, tirar um pedaço aqui do céu, eu vou tirar um pedaço aqui de baixo também. Essas partes que ficaram em branco, vamos tentar ver se o Photoshop consegue preencher, né? Usando a inteligência artificial dele de Content Aware, tá? Então eu vou tentar deixar essa foto mais ou menos centralizada aqui, né? Deixando a ponte mais ou menos no meio da foto, né? Aproveitando aqui da simetria dela. Acho que dessa forma tá bom. Então vamos cropar aqui, ó. Vamos tentar ver como que o Photoshop vai preencher essas partes aqui que ficaram em branco. Então eu tô usando o Shift aqui do teclado e selecionando essas áreas sem nada, né? Usando aqui a minha varinha mágica, né? Agora eu vou vir aqui em Select, Modify, Expand. Eu vou aumentar essa minha seleção aqui em 1 pixel. Agora eu venho em Edit, Fill. Marca aqui a opção de Content Aware, né? Eu dou um OK e aí o Photoshop vai tentar preencher essas áreas aqui. Vamos ver como que vai ficar. É, no geral, acho que o Photoshop fez um excelente trabalho aqui, né? Ele preencheu aqui a parte que faltava aqui da ponte, né? Aqui embaixo tava mais fácil porque não tinha tantos detalhes, né? Tava meio escuro. O céu também tava mais fácil. E aqui é uma área que a gente vai ter que apagar, né? Porque tem essas antenas aqui e não ficou legal. Mas no geral, eu fiquei bastante satisfeito com essa foto, né? Com o resultado do que a gente fez aqui no pós-processamento. Eu acho que as correções que a gente fez aí de perspectiva e distorção funcionaram muito bem com essa foto. É claro que ela tem alguns defeitos, né? Se você procurar minuciosamente, obviamente, você vai encontrar alguma coisa que pode ser que esteja meio estranha, né? Porque a gente mexeu muito nessa foto. Mas eu acho que do resultado que a gente tinha no começo, que era esse panorama aqui todo distorcido, né? Todo abaulado. Pra esse resultado final que a gente chegou, eu acho que ficou um trabalho muito bom, né? Bem aceitável, pelo menos na minha opinião. Mas é claro, se na captura eu tivesse feito alguma coisa pra eu reduzir essa carga de trabalho aqui no pós-processamento, talvez esse panorama tivesse ficado muito melhor, né? Então se você tiver alguma ideia de como eu deveria ter capturado melhor esse panorama, você é mais do que bem-vindo pra deixar um comentário aí. Se eu tiver uma sugestão muito boa, capaz que eu volte lá pra tentar fazer esse panorama de uma forma um pouco melhor. Beleza? Bom, galera, é isso aí. Então eu vou continuar a edição dessa foto aqui. Eu só quis mostrar pra vocês como que eu faço essa correção de perspectiva e de distorção da lente e tal. E vocês conferem o resultado final aí no final do vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like aí se vocês gostaram. Se inscreve no canal. E a gente se vê então no próximo vídeo. Tchau! E a gente se vê então no próximo vídeo. E a gente se vê então no próximo vídeo.